Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia apresentou um homem suspeito de assaltar uma loja de conveniência Outras três pessoas participaram do crime Duas já foram presas e uma está foragida A vítima é o gerente da loja Um dos suspeitos está armado e rende o funcionário Depois chega o outro assaltante A ação é rápida Segundo a polícia, uma das pessoas que aparecem no vídeo é Edivan Figueiredo Conhecido como Vanzinho, apresentado hoje pela manhã A loja de conveniência onde o assalto aconteceu fica neste posto de combustíveis Aqui na avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus A polícia já sabe que pelo menos outros três suspeitos Ajudavam Edivan a cometer os assaltos aqui em Manaus Dois suspeitos já tinham sido presos Mas Bruno de Andrade está foragido A polícia acredita que os quatro cometeram pelo menos sete assaltos E investiga a participação de outras pessoas em mais crimes Essa quadrilha, inclusive, assaltou o supermercado DB meses atrás Então tem outros integrantes Nesse roubo específico, no coroado, foram quatro elementos Já todos identificados e qualificados Edivan foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino Na BR-174, onde vai ficar à disposição da Justiça Este ano as matrículas nas escolas da rede pública podem ser feitas por meio de um aplicativo de celular 180 mil novas vagas foram abertas O aplicativo lançado hoje pode ser instalado em qualquer smartphone É um aplicativo simples, onde já está disponível de imediato a consulta das escolas, ao calendário E em breve, iniciando a matrícula, a partir de 7 de janeiro O cadastro, a reserva da vaga E a própria matrícula dos novos alunos e dos atuais alunos Este ano, além do aplicativo e do portal de matrículas na internet Os pais terão 1.086 postos de atendimento para fazer a matrícula Nós temos três vias de matrícula sem precisar ir para a fila Eu posso usar o laboratório da escola, eu posso fazer no portal e posso fazer no celular O período de rematrícula começa na segunda-feira e vai até o dia 29 de dezembro Já a matrícula dos novos alunos começa no dia 13 de janeiro As aulas iniciam no dia 3 de fevereiro, na rede municipal E no dia 6, nas escolas estaduais O calendário completo está disponível no aplicativo E na página dedicada às matrículas na internet O endereço é o www.matriculas.am.gov.br Mais de 180 mil novas vagas vão ser abertas São 492 escolas prontas para receber Todas já previstas para iniciar o ano letivo Impreterivelmente na data de 3 de fevereiro Hoje, no lançamento do aplicativo de matrículas O governo anunciou um investimento de 350 milhões de reais Na construção de novas escolas em 2017 E declarou que vai melhorar o sistema de controle dos gastos na saúde Com uma nova tecnologia Nós vamos gastar 12 milhões de reais na Prodan Que vai criar um sistema que vai controlar tudo na saúde Desde a compra até a dispensação e até a aplicação Nós vamos saber tudo sobre isso aí O que vai permitir que com esse controle A gente possa reduzir os custos logísticos da saúde Que sobra dinheiro para comprar remédio, para fazer cirurgia Em ano de crise econômica, muita gente perdeu o emprego Ou ainda não conseguiu uma vaga no mercado de trabalho O problema é que falta qualificação aos candidatos Quem não tem emprego hoje enfrenta dificuldades Diana, por exemplo, está há dois anos Sem assinatura de empresa na carteira de trabalho Dentro desses dois anos que eu fiquei parada Eu fiz estágio em comunicação Mas aí acabou o estágio E aí agora só estou estudando Além da crise, o principal motivo é a falta de qualificação E isso é comprovado pelos dados do IBGE Pouco mais de 15% da população de Manaus Tem apenas o ensino fundamental Ainda segundo o Instituto Mais de 360 mil pessoas Ou seja, quase 39% dos manauenses Pararam no ensino médio E o número de quem terminou o ensino superior É pequeno, quase 103 mil Equivalente a cerca de 11% Só que Diana já é formada em jornalismo O problema é a experiência Hoje faz o que pode para ter um diferencial Faz outra faculdade, relações internacionais E cursinho de inglês Mas mesmo assim o mercado continua fechado Então para eu me destacar dos demais Eu estudo e eu sei que não vai cair do céu Portanto, a saída é estudar Com o atual cenário aqui em Manaus As universidades têm ampliado as ofertas Para o ensino superior Essa aqui, por exemplo, tem a opção de cursos à distância Nós temos cursos à distância e presencial E o diploma dos dois é o mesmo Perante ao mercado, perante atitulações Tem a mesma valia A gente percebe pelos nossos alunos Que ele muitas vezes não tem tempo Não tem disponibilidade de ficar local numa cidade E a nossa modalidade permite uma disponibilidade Do nosso aluno assistir a essas aulas em casa Ou em qualquer local com acesso à internet Jaqueline trabalha há seis anos como secretária E só agora está cursando uma faculdade O tempo é o grande vilão em muitas das vezes Principalmente para a gente que é mãe Trabalha, cuida de filhos Então você sabe que você tem que se capacitar Buscar uma qualificação melhor Mas você não tem aquele tempo disponível Para procurar um curso para te capacitar Te deixar mais bem capacitada Depois de passar oito horas no trabalho Cuidar das tarefas de casa O tempinho para estudar também é reservado E é por aqui, pelo computador Eu espero que daqui a dois anos Que é o tempo que falta para eu terminar meu curso Que eu possa ter mais um curso no diploma, no currículo E poder conseguir alugar aquilo que eu busco Que é um melhor emprego Uma melhor qualidade de vida para mim e para os meus filhos É dessa forma que essas duas mulheres E outros milhares de manauenses Remam contra a maré do desemprego Em todo o estado, 240 mil pessoas estão sem trabalhar 178 mil só aqui na capital Há 27 anos o Papai Noel dos Correios Faz a alegria das crianças Mas esse trabalho só é possível Com a ajuda de padrinhos e madrinhas voluntários Quantos presentes e estes são especiais Para crianças que antes só sonhavam com a visita do Papai Noel Alguns desses sonhos vão se tornar realidade neste Natal É que padrinhos e madrinhas voluntários e anônimos Leram algumas das cartinhas deixadas nos Correios Por crianças de abrigos e escolas públicas municipais de Manaus E de alguns municípios da região metropolitana 1.700 cartas já foram apadrinhadas por voluntários Que se solidarizaram com as histórias, com os sonhos dessas crianças Mas além das agências dos Correios em Manaus Ainda há cartas disponíveis em Manacapuru, Itacoatiara e Tabatinga São sonhos que muitos de nós ainda podemos realizar Olha, é um sentimento de muita felicidade Porque é uma experiência que não tem preço E é algo realmente que nos deixa cada vez mais felizes E com vontade de participar na próxima campanha Uma das visitas foi nesta instituição Que acolhe 180 pessoas entre crianças e adultos Com deficiência física, intelectual e visual E quando o Papai Noel chega Gera uma mistura de emoção E muita, muita alegria Aqui eles recebem assistência à educação, saúde e lazer E olha, lazer foi o que não faltou com a presença do Papai Noel Teve pipoca, descontração e é claro, muitos presentes Papai Noel chamava de um por um para realizar o sonho de Natal E entre bolas, carrinhos e bicicletas Sabe o que o Júnior pediu? Nada de brinquedos Material escolar para garantir a continuidade dos estudos no próximo ano O material escolar eu pedi para quando no outro ano eu estudar de novo E em cada presente entregue a satisfação nos rostos, nos sorrisos E em cada abraço no Papai Noel O agradecimento de quem vai ter um Natal diferente E mesmo com pouca idade Já sabe bem o real significado dessa data O Natal para mim significa a felicidade com a nossa família E o nascimento de Jesus Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo O Natal para mim